Quanto que eu tenho que cobrar por maquiagem, né? Quanto que eu tenho que cobrar por cliente? Eu sou iniciante! Isso é o que eu recebo quase que todos os dias no meu direct, no meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, chegou agora aqui no canal, aproveita pra se inscrever no canal, dá um like nesse vídeo que você vai pirar com as informações que eu vou passar aqui. Você vai aprender a cobrar e principalmente entender qual é o seu valor. Falando sobre o que eu recebo no direct, as pessoas me falam assim Catlin, eu sou iniciante e eu comprei as minhas maquiagens, sei lá, na 25 de março. Eu comprei minhas maquiagens num lugar muito barato, eu tenho poucos produtos, quanto que eu devo cobrar? Então, a primeira coisa que as pessoas fazem de errado na internet é cobrar de acordo com o seu material. Eu tenho uma frase que eu falo muito na minha rede social que é o seguinte Maquiador não é o produto. O maquiador, ele é a técnica que ele tem, é o conhecimento que ele tem. Vou mostrar pra vocês, eu tô com uma base que, sem brincadeira, tem lugares do Brasil que essa base aqui custa 15 reais. E aí você vai me perguntar, Catlin, mas você passaria uma base de 10 reais no rosto da cliente? E eu falo pra você, com a técnica que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, que é o que eu vou ensinar pra você no vídeo hoje, eu posso cobrar o valor que eu quiser na maquiagem, porque o cliente ele não tá pagando pelos produtos que a Catlin usa e simplesmente por ter a Catlin no dia do casamento, ou por ter a Catlin maquiando. Tenho já 20 anos de profissão, mas o meu posicionamento, ele mudou, eu vou dizer pra você, depois que eu entrei na internet e na internet a gente começa do zero. Aqui é tudo do zero, né? Se você é maquiador profissional e você não tá na internet, é como se as pessoas não te conhecessem no mundo. Então quando eu comecei do zero na internet, comecei aqui pelo YouTube, eu entendi que eu precisava criar um nome aqui, nesse ambiente online. E como que a gente mostra o nosso valor? Como que a gente começa a cobrar? Primeira coisa, não vou cobrar de acordo com os meus produtos. Se você só tem produto MAC, Criolan, Lancome, tudo do caro, eu conheço, e provavelmente você conhece também, escreve nos comentários se você não já viu, maquiador com um monte de produto importado, e ele cobra R$70, R$80 pela maquiagem, ele não vai conseguir cobrar mais. No caso, minhas alunas cobram R$250 por maquiagem, mas elas não chegaram a cobrar R$250 pela maquiagem, porque elas têm produto. Inclusive, eu tenho alunas que nem têm produto, que acabam usando até o produto da cliente, mas elas cobram R$250. Catli, como isso? Como que não é o produto que me diz? Como que se precifica? O preço, preço de alguma coisa, de algum serviço, ele é diretamente ligado com o valor que você gera. Exemplo, se um curso custa R$100, tá? Mas com esse curso, eu vou conseguir fazer o quê? Eu vou conseguir trabalhar com esse curso? E eu vou conseguir viver e ganhar, sei lá, R$5.000 por mês? Então, esse curso meio que tá errado na precificação. Um curso de R$100 faz eu ganhar R$5.000 por mês? Você entende que o valor que o curso gera, ele não tá condizente com o valor que tá sendo cobrado. A precificação, ela é o valor que é gerado, menos o risco. Por que menos o risco? Porque assim, gente, tem coisas que você compra e que tem um risco muito grande. Exemplo, vou dar um exemplo do curso que eu acho que é mais fácil. Você compra o curso, só que qual é o risco que tem? Qual a probabilidade de não chegar a esse resultado? Quando o risco é muito grande, o valor do curso, ele começa a cair. Agora, se você compra uma coisa e a probabilidade é certa, vai acontecer, o valor é mais alto. Toda forma de precificação, ela não tem nada a ver com a qualidade do produto que você utiliza. Não que a gente vá utilizar produtos de maquiagem ruins, mas simplesmente pelo valor que você gera na cliente. Primeira coisa que você vai colocar no seu valor que você gera na cliente é você tem os conhecimentos que vão fazer a maquiagem durar mais e a sua maquiagem, ela fica 20 horas, 30 horas, você já gera um valor diferenciado. Sabe fazer isso, sabe ler composições e produtos, tem essa técnica. E você garante que a sua maquiagem não sai, a gente já tem o nosso primeiro valor. Segundo item que você pode gerar de valor, você tem conhecimento de visagismo e também de formatos e classificação de olhos e de rosto? Então, um maquiador que tem esse conhecimento, ele vai fazer aquela maquiagem ideal para aquela cliente. Então, a probabilidade dela achar bonita a maquiagem, se sentir linda e valorizada é gigantesca do que um maquiador que não tenha esses conhecimentos. Porque tudo que você vai fazer para ela é para o formato de olhos, de rosto, de lábios, de nariz, tudo para ela. Outro valor que você pode gerar, quando o maquiador sabe sobre colorimetria, não erra na base, ele não erra na escolha da cor para a fotografia. Então, é algo que eu falo na reunião também. Preste atenção aqui, gente. Eu já dei três itens de valor aqui para vocês, que muitos maquiadores não têm. Então, cada maquiador que não tem cada item, eu já vou retirando. Porque eu já sei que a maquiagem pode estourar na foto, que a maquiagem dessa pessoa não vai ficar ideal para a cliente, então ela pode ficar com olhos mais separados, olhos mais juntos. Quando a gente não faz a técnica específica, a pessoa fica diferente do que ela é, porque não tem conhecimento de visagismo. E o primeiro item, durabilidade. A maquiagem não vai durar. Então, vocês estão vendo que eu já falei três valores que vão aumentando o preço de um maquiador. Eu vou falar mais um valor, que é o conhecimento de composição e produtos. A cliente saber que você é um maquiador que sabe fazer a maquiagem de acordo com o clima, a temperatura que ela vai estar. Então, isso está alinhado com durabilidade, mas também para a textura. A textura de um maquiador que tem esse conhecimento é uma textura que não craquela, que racha. E isso não é qualquer maquiador que sabe. Tudo depende, óbvio, gente, do rosto da cliente também. Mas tem pessoas que não conhecem, exemplo, pele seca, pele oleosa. Não conhecem quais são os produtos que são utilizados. Dependendo do clima, uma pessoa que mora no sul, qual é o tipo de base que usa. Uma pessoa que mora no norte, qual base que usa. Enfim, então, o maquiador que tem esse conhecimento, ele também pode aumentar o preço dele. Então, assim, quando eu viajo para dar curso, eu sou do Rio de Janeiro, eu dou curso em Recife. Aí eu vou e viajo, vou dar um curso em São Paulo. E esses climas e microclimas, né, da região, vão fazer total diferença na escolha do produto que eu vou usar. E para isso, eu preciso desse conhecimento. Quatro pilares da maquiagem que faz você aumentar o teu preço. Cair nesse vídeo do YouTube é que eu estou apavorada, não tem esses pilares. Então, é por isso que você realmente está na faixa de cobrar como a maioria da sua cidade. A partir do momento que você tem esse conhecimento, o seu posicionamento é diferente na internet. E também com o seu cliente, no atendimento com ele. Ele vai entender esses valores porque você vai ensinar ao seu cliente. O ponto principal desse vídeo aqui no canal para você é qual é o seu valor. Ah, Kathleen, são as maquiagens que eu investi. Eu investi 3 mil, então eu tenho que cobrar 250. Não funciona assim. Eu conheço gente que investiu 15 mil reais em maquiagem e não maquia. Mas eu conheço um monte de gente assim. E justamente por eu conhecer tanta gente assim, que eu resolvi fazer um vídeo aqui no canal para que esse vídeo seja compartilhado, espalhado. Você dê like para ajudar esse vídeo a espalhar, porque as pessoas acham que o valor delas está no produto que elas têm. E se fosse isso a verdade, gente, imagina. Então, só quem tem dinheiro na vida que poderia ser maquiador. Sendo que isso é completamente diferente. Quem tem sucesso geralmente são as pessoas que tinham menos dinheiro, menos condições financeiras. Eu sou uma dessas pessoas que não tinha condição financeira. Meus alunos que não tinham dinheiro nem para comprar o curso, geralmente são as pessoas que mais crescem, sabe? Então, a gente não pode taxar o maquiador realmente pelo produto. Não estou dizendo que eu não tenho produto caro. Só que eu estou dizendo que se eu quiser usar, e eu uso, produtos baratos no rosto da minha cliente, minha cliente nem olha. E isso é o futuro, tá? O cliente hoje, ele é um cliente que pesquisa você na internet. Então, se o futuro é online, o seu posicionamento também vai ser o que vai contar para a cliente, não os seus produtos. Os seus princípios, o valor que você mostra, os seus conhecimentos técnicos, e é isso que vai aumentar o seu valor. Então, assim, hoje eu posso dizer para você, se você não tem esses pilares, realmente, a sua maquiagem é nessa faixa, como na grande maioria do Brasil, que é de R$25,00 em algumas cidades, até R$60,00, tá? É o que eu escuto. Agora, hoje eu tenho alunos que cobram R$250,00 no exterior, tá? Na Itália, na França, em lugares que são até mais difíceis de aumentar o valor, tá? No exterior é bem mais difícil. Nos Estados Unidos, temos alunos já cobrando R$1.000,00 num atendimento de noiva, e isso, gente, é muito alto, é uma coisa, assim, surreal. Então, não ache que você está sozinho. Todas as pessoas se sentem não valorizadas, até porque elas não estão se valorizando. A partir do momento que você se valoriza, e você sabe o que você tem de conhecimento, isso tudo muda, tá? O jogo vira. E pra você aqui do YouTube, eu espero que esse vídeo tenha clareado a sua mente e você entendido que você pode cobrar mais sim pela sua maquiagem, desde que você fale o que você faz. Eu dei os quatro pontos fundamentais pra você falar na sua reunião com a sua cliente, explicar o que você faz. A cliente, ela precisa saber o que você faz e o porquê que ela vai pagar aquele preço de R$250,00. Ela não pode ficar pagando algo que ela não sabe o valor que gera na vida dela. Agora, quando você diz isso pra ela, é totalmente diferente. Ela valoriza o que você fez, porque ela sabe o que você fez. Se você quer deixar um comentário pra mim sobre esse vídeo, por favor, deixe. Porque eu sei que esse tema é super delicado, tem muito pano pra manga aí pra gente conversar. Vai ter que ter outro vídeo, que eu quero o vídeo da reunião, e eu vou fazer esse vídeo. Olha as playlists. Essa playlist aqui é uma playlist que eu fiz pra vocês desse vídeo, só de tudo de profissionalização, pra você que quer se profissionalizar como maquiador profissional. Eu tenho playlist de teoria da maquiagem, onde você vai ver aqui no YouTube. Realmente a teoria, o fundamento ali de tudo. Tem playlist de prática, que é o Bora Maquiar. Enfim, aqui o canal tá super organizado pra você se achar e absorver todo esse conteúdo. Se me conheceu agora, me conta também que eu quero te conhecer. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso time, Catlin Guerra, seja bem-vindo ao canal. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.